O preço do boi gordo base CPEA B3 chegou a R$ 219,65 por arroba nesta quinta-feira. É a cotação mais alta em sete meses. Vejam aqui no gráfico que este patamar de preço não era registrado desde dezembro do ano passado. A gente observa também que o pico do ano passado foi ali de R$ 231,35 base em novembro. Depois a gente atingiu esse patamar ao redor de R$ 220, R$ 223 em dezembro. E agora a gente volta a observar no dia 2 de julho de 2020, patamar aqui encostando em R$ 220, base indicador do boi gordo CPEA B3, ou seja, patamar de preço é um dos mais altos em sete meses. A questão agora é saber até onde vai o fôlego do mercado. Há espaço para novas altas para arroba do boi? Para responder a essa pergunta a gente convidou o analista de mercado da Stornex, Caio Toledo. Seja bem-vindo, Caio, para começar o que levou o preço do boi a este patamar que é um dos mais altos em sete meses. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Nós tivemos nos últimos meses, mas principalmente nessas últimas semanas, uma falta de oferta muito grande no mercado aqui do México. Então a falta de oferta alinhada com as exportações em alta acabaram puxando aí o preço da rouba. Mesmo diante de um consumo enfraquecido forçado pela pandemia? Exatamente. Nós tivemos no mercado asiático demandando muito a carne bovina brasileira. Isso alinhado com a baixa oferta, seja por ciclo pecuário, seja pela questão climática, que deu a vantagem para o pecuário de segurança dos animais no passo, nós tivemos essa influência de alta na rouba. Bom, e a grande questão agora é saber até onde vai o fôlego do mercado. A gente viu ali, encostar em R$ 220,00, base indicador CPEA B3, tem espaço para novas altas. O que vai acontecer com o preço do boi gordo na sua avaliação, Caio? É, nós já estamos observando no mercado futuro, via BMF, um pouco abaixo desses patamares que nós estamos observando no indicador Exalc. E a grande preocupação daqui para frente é a oferta, que tende a aumentar um pouco com a quantidade de animais de confinamento. E há alguns dados que nós temos, tanto a demanda interna quanto a demanda externa. A demanda interna continua ainda um pouco aquilo que gostaríamos, devido à pandemia como colocado por ti, e também as despertações que em junho vieram muito boas, se comparado com junho de 2019, porém um pouco abaixo das nossas estimativas iniciais e também um pouco abaixo de maio de 2020. Essa oferta que você diz, em qual volume? É de maneira isolada em alguns estados? É de maneira generalizada? O pecuarista que nos assiste quer entender melhor esse ponto do seu argumento, Caio. A gente faz uma pesquisa em tensão de confinamento, a nossa última pesquisa foi agora em maio de 2020, e nós observávamos que o seguinte, de junho para julho de 2020, nós teríamos um acréscimo de mercado de 10% de animais confinados, que não saíam em junho, que sairiam agora em julho. Isso é comum acontecer no mercado, nós estamos entrando agora na intressafra, e isso acaba sendo comum acontecer nesse período de intressafra. Bom, você quer dizer então que motivado pela alta do preço, pode haver uma oferta um pouco maior do pecuarista realizando negócios, e isso acabar paralisando um pouco este fôlego que a gente tem observado no mercado da pecuária? Não só de passagem, mas grandes confinamentos, que pelo monitoramento nós sabemos que eles colocaram animais no confinamento há meses atrás, e eles vão tirar esses animais do confinamento agora em julho de 2020. Então não é uma questão de preço, é uma questão de saída do confinamento, que é natural, uma vez que o animal já está no coxo há quase 90, 100 dias. A gente está falando de qual o volume de oferta? Olha, comparado com junho, nós estamos falando de 10% a mais de oferta. A grande dúvida agora é se nós teremos uma demanda acima disso ou melhor do que isso. Bom, e quais são os sinais que nós temos da demanda? A economia brasileira está reabrindo. Restaurantes voltando a operar, a gente tem uma expectativa de que a economia possa voltar a dar alguns sinais de força aqui no mercado doméstico. Quero saber se tem renda para consumir a carne mais nobre, que é a carne bovina e mais cara, e quais são os sinais de exportação que você já antevê no mês de julho, Caio? É, demanda interna, infelizmente, ainda estamos aquém do que gostaríamos. Obviamente, a economia possivelmente tendo essa reabertura seria muito positiva, mas o que nós temos hoje na mão é a renda caindo e nós temos também os dados de desemprego aumentando. Então, obviamente, para o fim do ano isso deve melhorar, porém, a curto e médio prazo isso deve continuar nessa estabilidade. Ou seja, nesse momento nós não estamos muito crentes com a recuperação da demanda interna. Obviamente, pode acontecer algo surpreendente, mas nesse exato momento nós não estamos trabalhando com um cenário tão positivo de mercado interno. Nosso cenário positivo fica para a demanda externa, né? Porém, nós precisamos ver os dados por país agora em junho para a gente entender se a China continua com o apetite que ela estava tendo nesses últimos meses ou ela começou a tirar um pouco o pé para entender qual possibilidade nós temos para o futuro de aumento das exportações, sabendo que junho foi um pouquinho pior do que maio. Bom, aí a gente teve recorte das exportações em maio, recorte de exportações para um mês de junho e você disse que há uma certa desconfiança de que o mercado possa continuar nesse fôlego, dada a entrada desses animais de confinamento que você está prevendo para julho. O mercado só cederia se a oferta fosse maior do que a demanda que você ainda está buscando mais dados sobre as exportações, se vão ou não continuar firmes. Aí tem um segundo elemento, a gente tem o olhar de curto prazo, o olhar de médio e longo prazo. Curto prazo eu estou chamando mês de julho, quero saber se no mês de julho tem sustentação para esses patamares que são os mais altos de sete meses da rouba do boi. Para julho, curtíssimo prazo, eu diria que mais ou menos até 15 de julho, muito provavelmente nós teremos a rouba trabalhando ou em alto ou na estabilidade. Após 15 de julho, com a demanda interna um pouco pior do que as duas primeiras semanas, o que é típico, se nós tivermos um aumento de oferta e a demanda ficar um pouco pior e as exportações começarem a regrandir um pouco frente a junho, muito provavelmente nós teremos um VL de baixo um pouquinho maior. Esse VL de baixo levará a rouba muito para baixo? Não, mas isso já acaba sendo um certo patamar de preço como topo, como pico, pelo menos aqui no mês de julho. E a partir de agosto, setembro, outubro, onde a gente entra naquele período mais de entre-safra, o que acontece com o mercado? É, nós temos o volume de oferta aumentando relativamente mês a mês, né? Se nós tivermos um aumento da oferta e não tivermos a demanda, muito provavelmente teremos uma pressão de baixo, né? Agora vamos ter um descanso da demanda. Uma vez que muito provavelmente pode acontecer alguma coisa, os seguristas começarem a rever a questão de abates, se vão diminuir abates ou não, dependendo muito do cenário da demanda interna, acredito eu. Acho que a demanda interna é o fator que nós temos mais de monitorar de perto. Uma vez que a demanda começar a mostrar sinais muito bons, a rouba poderá ir mais para cima, porém, se a demanda ficar muito aquém do que gostaríamos, a rouba pode sofrer uma pressão de baixo. Caio Toledo, muito obrigada pelas respostas aí para a nossa audiência, que quer realmente saber até onde vai o fôlego do mercado. Agradeço pela sua análise, volte sempre e uma boa sexta-feira. Boa tarde para ti, boa tarde a todos. Obrigada. Tchau. Legenda Adriana Zanotto